Olá, meu amigo, minha amiga, você está no Portal do José e muita gente entra aqui no nosso portal perguntando por que o Brasil não se manifesta, por que o povo está tão alienado, por que as pessoas não reagem de uma maneira geral. Bom, a explicação pode ser encontrada no pensamento do filósofo Hegel. Ele dizia há muitos anos atrás que a informação gera a ação e a desinformação gera a conformação. Portanto, se a gente não tem informação alguma sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta, como é que a gente vai reagir? É como se a gente tivesse uma doença e não tivesse o diagnóstico dessa doença. Como é que a gente ia tratar essa doença? O que está acontecendo hoje no Brasil é fruto de um grande processo. Nós temos massas extremamente alienadas por falta de educação, por falta de reflexão crítica e por um bombardeio incessante de lixo vindo pelos meios de comunicação. Pela rádio, pelas rádios, pelas televisões, por todos os meios. Sobretudo nos rincões mais populares, onde o lixo industrial, cultural, vai penetrando nessas camadas de uma maneira muito eficiente. Nós temos uma geração que é vítima desse momento que nós tivemos no Brasil, onde houve uma censura muito intensa. Para vocês terem uma ideia, tem um trabalho da professora Maica Luiz Carocha, que é mestre e pós-graduada em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. publicou esse trabalho na internet e ela mostra que só no ano de 1980 foram censuradas 458 músicas. Portanto, vocês vejam só que as gerações seguintes, o que elas sofreram? Elas perderam referência desse tipo de trabalho artístico. Isso afetou o teatro, afetou a música, o cinema, afetou toda a cultura brasileira de uma maneira geral. E por que havia censura? Justamente por ser a música um instrumento de socialização, um instrumento de levar algumas informações e reflexões críticas também. Então, o que nós temos hoje é um grande desastre. Eu vou pegar aqui um trechinho de uma canção de Guilherme Arantes, que dificilmente seria escrita novamente nos dias de hoje. Ela se chama Amanhã. Só um trechinho que tem muito a ver com os tempos que a gente está vivendo agora. Ele diz o seguinte, Amanhã está toda a esperança. Por menor que pareça, existe e é para visejar. Olha o verbo que está sendo usado. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Olha, que coisa bacana. Guilherme Arantes. E a gente chega no ano de 2019 e a gente vê qual é a música que foi mais tocada, mais executada na internet nos últimos tempos. E a gente vê aqui uma canção do MC Fiote, cuja letra diz o seguinte, essa música, ela teve mais de 1 bilhão e 380 milhões de visualizações, quase sete vezes a população do Brasil. Olha que poema lindo que nos brinda o MC Fiote. É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem está presente As novinha saliente Fica loucona e se joga pra gente Vai com bumbum tantã, vem com bumbum tantã Vai e mexe um bumbum tantã, vem e desce um bumbum tantã E aí, gente, é um negócio impressionante Então isso vai entrando por todos os cantos, né? E isso vira referência, porque os meninos que escutam isso Que, pô, pra ter 1 bilhão e quase 400 milhões de views, de visualizações É porque as pessoas vão repetindo Vão absorvendo isso por todos os cantos E isso acaba virando uma referência E a gente tem cada vez mais subprodutos Desse tipo de obra que eu estou colocando pra vocês Eu quero agora sempre pedir pra vocês Mandarem frases, estrofes, trechos De canções que vocês acham muito interessantes Que vocês acham muito interessantes Que provoquem algum tipo de reflexão Ou que marcou algum momento de vocês Eu acho muito legal a gente tentar resgatar algumas coisas Que se perderam com o tempo Pra servir, de repente, de referência Pra quem está chegando aqui no nosso portal, né? Já que perdemos tanto tempo E como diz Guilherme Arantes, né? A esperança há que visejar, né? Temos que regar cada vez mais As plantinhas do deserto Pra que a gente lá na frente Tenha um futuro um pouquinho melhor, né gente? O programa hoje é curto É só pra jogar essa reflexão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau!